E aí galera, estamos aqui mais uma vez com um balonista! É isso mesmo? É. Ó, não tem amador aqui não. Só que eu não tô muito afim do cara não, porque o cara derrubou meu drone. Mas é o seguinte, ele falou que tinha uma cobra aqui... Se fosse o drone caindo, já tinha até um relacionamento. Você viu que ele falou que ele tá muito afim, né? É... Deleta, corta, corta. Ó, e a gente vai soltar aqui um champanhe pra nós aqui, que a gente vai brindar, porque deu tudo certo. Não, aí somente. Só não deu certo pra mim! Não sei porquê, né? Você não deu... Ó, ó, copinho, ó. Você deu ruim, hein? Aqui é outro nível, né filho? Não é coisa de amador não, ó. Não é cidra não! Aqui ó, meu pai gosta de uma frase do seguinte... Mesmo que for amador, seja o profissional do que tá fazendo. Pode ser amador! Eu acho que é coisa comigo. Não é de drone! Eu acho que é coisa comigo, né? Eu sabia que o balão tava 15 km por hora, ninguém falou sobre isso pra mim. Vamos estourar isso aí, vamos lá procurar meu drone. Vamos lá! UÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ! Não tem amador não! Olou, que eu vou ajudar! Pode deixar, pode deixar. Aqui não tem amador não. Não tem... UÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!